Cartoleiros e cartoleiras que acompanham a gente aqui no Diário Celeste, tá começando mais um Cartoseiros! Então se você não é inscrito do canal, já se inscreve aí, deixa o seu gostei que ajuda muito e participa da nossa liga que tá valendo 3, camisas oficiais, kit churrasco, bané oficial, prêmios bacanas pra vocês aí, né? A liga em parceria com a loja Maior de Meiras Betim, é importante você ir lá no Facebook, no Instagram, seguir eles também. Se você não é de Belo Horizonte, não pode conhecer a loja, vai lá no perfil deles, deixa o comentário, vem através do Diário Celeste que ajuda muito. Pois é galera, então vamos começar isso aí, escalando o nosso time, falando do Cartola, mas antes vamos esclarecer, camisas diferentes de time europeu, Barcelona e o Manchester que foi campeão essa semana, né não? Então Diego, como que a gente vai escalar esse time essa semana? Primeiramente vamos falar da segunda rodada, a gente foi bem na segunda rodada, o time do Diário Celeste valorizou 19 cartoletas aí. Pô, quase 200 cartoletas do ano, 149, quase 150, a gente fez 64 pontos, 33 pontos, fomos bem e valorizamos muito. Valorizou bastante. E agora na terceira rodada a gente já vai focar só em pontuação, óbvio, que uma vez ou outra a gente escala um jogador aí pra valorizar, mas o principal foco agora já é a pontuação, né? Vamos ver como é que tá o top 5 da liga? Top 5 da liga que mudou tudo, né? Top 5, top 5, ninguém que tava na primeira rodada tava assim. O primeiro colocado é o Azurra Celeste, o segundo colocado é o Nisseia, o terceiro colocado é o Segura Fera, o quarto colocado é o 1 do Tim e o quinto colocado é o Cabuloso Azur Celeste. E a gente, nosso time do Jair Celeste, subiu bastante, eu não posso falar o mesmo porque você andou me quebrando aí com essas sugestões em off que ele me dá aqui. Eu quase escalando o Luiz Fabiano, já tinha escalado o Luiz Fabiano, ele mandou eu tirar o cara porque é muito arriscado o escalar. Aí o Fabuloso foi lá e destruiu no segundo rodado, mitou, fez mais, acho que foi 13 pontos eu acho que ele fez e o cara que eu coloquei nem jogou o Paulo Guerreiro. Então, minha pontuação foi de 40, depois eu falo, vamos vender todo mundo que só tem perna de pau. E a gente vai começar escalando o nosso goleiro, quem é que se escalou pro gol nessa primeira rodada aí no seu time do Cartola? O meu goleiro visando o adversário e um bom goleiro também é o Cássio. O Corinthians joga contra o Atlético Goianiense no Serra Dourada e a gente já pode ver nesse início de campeonato aí que o Atlético Goianiense não tem um poder ofensivo muito bom e muito menos defensivo, né? Então, eu apostei no Cássio pro gol. E você? O meu time também tá o Cássio, o Cássio que joga fora de casa e tem grande chance aí de sair com saldo de gol, né? Mas no time do Diário Celeste a gente vai arriscar, a gente vai de Wilson. Wilson que nas últimas duas temporadas foi o rei das defesas difíceis no Cartola e esse ano ele já tá com três defesas difíceis. E a gente vai arriscar com ele, joga fora de casa contra o Vitória e tem chance de fazer um bom jogo aí, mesmo sendo fora de casa. Vamos arriscar, vamos com o Wilson. O Wilson que tá sendo bem escalado pra essa rodada. Vamos lá pra lateral, primeiro lateral quem é? Meu lateral também é o Corinthians Fagner, que como eu disse aí vai jogar contra o time do Atlético Goianiense. O seu? Meu primeiro lateral é o Apodi do Chapecoense. O Chapecoense joga em casa contra o Havaí. Chance de sair com a vitória, né? Chance de sair sem levar gols. A gente já pode ver aí nesse campeonato que tem alguns times que não tem um poder muito bom, né? Que é o Havaí, o Atlético Goianiense e vai aparecer outros times aí. Então a gente sempre aposta em times que vão jogar contra esses times. E o Chapecoense começou o campeonato bem, assim como o Corinthians também, né? Ainda mais jogando contra o adversário teoricamente fraco, a gente aposta nesses jogadores aí. Mas no time do Diário Celeste a gente não vai de Apodi, a gente vai com outro lateral do Chapecoense, que também tá bem, o King of Rinaldo, que tá mitando aí nesse início de temporada pela Chapecoense. E o outro lateral que é? Meu outro lateral é uma aposta também, que só tá indo mal aí, tá com a média ruim. Mas eu acredito que ele vai superar nessa rodada aí pelo adversário, né? Porque aquele time lá de Belo Horizonte, sabe qual é? O Preto e Branco? Ele vai jogar... Tupi? Ele vai jogar contra a Ponte Preta, lá na Arena Independência. E eu escalei o Fábio Santos, que ele tá muito barato. Tá 0,73 cartoleta. Chansa de valorizar, né? Chansa de valorizar. E eu escalei o outro atleticano, escalei o Marcos Rocha no meu time. Pelo mesmo fato de jogar em casa e a chance de vitória, né? Esperamos que não ganhe, mas o Marcos Rocha, ponto e bem. Com certeza. Vamos, mas o time do Diário Celeste não tem o Marcos Rocha e nem o Fábio Santos. O time do Diário Celeste a gente foi do mais provável. A gente foi de Vitor Luiz do Botafogo, que pega o Bahia em casa. Botafogo que vem bem nesse início de temporada aí. E o Vitor Luiz que já deu uns pontinhos pra gente na última rodada, tava no nosso time. Já que você tá falando de Botafogo aí, vou começar a minha zaga aqui também com o Botafoguense que tá jogando muito, o Migo Rabelo. Ele tá valendo oito cartoletas e o Botafogo, eu joguei em casa contra o Bahia, aposto na vitória do Botafogo e apostei no Igor Rabelo, que vai atuar bem em você. No meu time eu apostei também no Igor Rabelo, que vem bem nesse início de temporada aí, pelo Botafogo. E aqui no time do Diário Celeste a gente não vai de Igor Rabelo, a gente vai de Felipe Santana do Atlético Mineiro, né? Que joga em casa contra a Ponte Preta. E o segundo zagueiro quem é? O meu segundo zagueiro é o Pedro Henrique, do Corinthians. Ele quer a reserva, assumiu o lugar do Michael. Agora que o Michael voltou, ele entrou no lugar do Valbuena também, que tá fora desse próximo jogo. E eu escalei o Pedro Henrique, você? Também escalei o Pedro Henrique no meu time, e o Pedro Henrique também tá no time do Diário Celeste aí, como já foi dito aqui, a chance de saldo de gol pro Corinthians. Então é bom investir na defesa do Corinthians pra essa rodada, né? Vamos agora pro meio de campo, começar a escalar, que é o primeiro meia. Meu primeiro meia é de Chapecó. Luiz Antônio. Eu apostei nele, pelo fato que o Chapecó ia jogar em casa contra o Havaí, né? Eu aposto na vitória da Chape. Então eu botei o Luiz Antônio, que tá valendo 8,41 cartoletas. Eu escalei o Juscelê do São Paulo. O Juscelê vem fazendo um bom início de temporada no São Paulo e no Cartola. Contou bem as duas rodadas. E vai pegar o Palmeiras em casa, a chance de roubada de bola aí. Esperamos que ele pontue bem. E aqui no Diário Celeste, a gente vai de Jadson do Corinthians. Jadson. Jadson do Corinthians. Eu só escalei o Jadson do meu time pra eu tô sem dinheiro. E o outro meio campo, eu escalei o Rodrigo Lindoso do Botafogo. O Botafogo joga em casa contra o Bahia. O Rodrigo Lindoso vem bem na temporada, né? O meu outro meia, eu apostei novamente naquele cara de preto e branco lá de Valério Zolante. O Cazares. Tinha ele no meu time da rodada passada, ele foi bem. E agora eu botei de novo no meu time, que ele tá barato, eu acredito que ele vai se valorizar muito. Então, Cazares é o meu segundo meia. Aqui no time do Diário Celeste, a gente também vai de Rodrigo Lindoso do Botafogo. Uma boa opção pra essa rodada. E o outro meia que eu escalei no meu time foi o Douglas do Vasco. Douglas que vem muito bem aí nesse início de temporada pelo Vasco. Jogou muito bem. Mesmo no jogo que o Vasco tomou 4x0, ele conseguiu pontuar bem. E na rodada passada, na vitória do Vasco, ele pontuou bem de novo. É um garoto que tá fazendo uma bela temporada aí pelo Vasco. E vai tá no meu time. Seu time, quem é que tá aí? Meu time tá o Elias. Elias do Atlético, que também, como eu disse, vai jogar em casa. E eu apostei no Elias porque acredito que ele vai pontuar bem. No time do Diário Celeste, a gente também vai de Douglas do Vasco. Pensando aí na pontuação que o garoto pode fazer. E eu tenho mais um meia, né? Porque eu apostei no 4x4 e eu fiz literalmente uma aposta. Cruzeiro joga fora de casa contra o Santos. A gente sabe que vai ser um jogo muito difícil. Mas mesmo assim eu apostei no Arrascaeta. Tá valendo 9,64 cartoletas. Então, De Arrascaeta é o meu quarto meia pra completar a Emeiuca. E acredito que o De Arrascaeta vai pontuar bem. Pois é, o Diário Celeste vai no 4x3, então a gente já vai pular lá pro ataque, né? Vamos escalar o nosso primeiro atacante. Primeiro atacante que é? E meu primeiro atacante é o Jô do Corinthians, que foi muito... Tá indo muito bem nesse campeonato. E contra o Atlético-Boeniense, a gente sabe que a zaga do Atlético-Boeniense não é lá essas coisas. Então, acredito que o Jô vai pontuar bem. E você? No meu time também, Rô de Jô. O Corinthians, chance de sair com a vitória. O Jô já tem dois gols no campeonato, né? Candidato até artilheiro do campeonato. E também vai estar aqui no time do Diário Celeste. Vamos escalar o Jô. E o meu segundo atacante, o velho conhecido da torcida azul, o Wellington Paulista. Ô, Libertadores. O Wellington Paulista. O Chapecoense joga em casa contra o Bahia. O Wellington Paulista tá aí com chances de fazer gol, né? Minha aposta, eu acho que ele vai fazer gol mesmo. Vai pontuar bem. E o meu atacante é o Rodrigo Pimpão, do Botafogo. O Botafogo joga em casa contra o Bahia. Aposto nessa vitória do Botafogo aí no gol do Rodrigo Pimpão. Lembrando que o Bahia foi campeão agora, né? Da Lampions League. E deve entrar em campo de ressaca, leve. E o Botafogo vai se aproveitar disso, né? É a minha aposta. E no time do Diário Celeste, a gente também vai de Vélio São Paulista. O Vélio Paulista tá aqui. E você foi no 4-4-2, então encerrou os atacantes. Pra mim, encerrou os jogadores dentro das quatro linhas. Meu outro atacante é o Robinho. Robinho do Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro joga em casa contra a Ponte Preta. E o Robinho também vai estar aqui no time do Diário Celeste. Vai ser o nosso último atacante aí. E agora vamos pra aquele que escala o time. O Professor. Eu apostei no Fábio Carilli, do Corinthians. Como eu disse, Corinthians contra o Atlético-Guinense mesmo jogando fora. Eu aposto na vitória do Corinthians e botei no técnico do Corinthians. E você? Eu vou de Milton Mendes, do Vasco. Foi bem na última rodada. Eu tinha. Tem cinco pontos. E o time do Diário Celeste não vai de Milton Mendes e nem de Carilli. Vai de Wagner Mancini, da Chapecoense. A gente fechou assim a nossa escalação. E vamos ver aqui como ficou o time do Diário Celeste. A nossa seleção dessa rodada. Wilson, do Curitiba, no gol. Vitor Luiz, do Botafogo, na lateral. Reinaldo, da Chapecoense. Na defesa tem Pedro Henrique, do Corinthians. E Felipe Santana, do Atlético Mineiro. No meio campo. No meio a gente tem o Jadson, do Corinthians. O Rodrigo Lindoso, do Botafogo. Tem também o Douglas, do Vasco. E no ataque, o Wellington Paulista, Robinho e Jô. E de técnico, Wagner Mancini, da Chapecoense. O time custou 125,70. E sobraram ainda 23 cartoletas. Dá pra tomar uma breja. Dá pra tomar uma cerveja aí. E então, como é que foi? O meu time custou 100 cartoletas e 85. E o seu? O meu custou 125,69. Rapaz, 0,01. Então, vamos falar aí da rodada que passou. Quantos pontos você fez? Fiz 45,26 pontos no meu time. Minha pontuação foi 48,86. Lembrando que eu tive um jogador que não pontuou. Foi o Paulo Guerreiro, que nem em campo entrou. Então, me quebrou. Eu ainda valorizei meu time. Eu tinha perdido muito pra primeira rodada. Consegui valorizar aí. Tô com um patrimônio de 102 cartoletas. Então, se você ainda não participa da nossa liga, se inscreva lá. Solicita a sua participação, que a gente aceita. E já estamos aí com mais de 500 participantes da liga. Vamos aumentar esse número aí, porque a premiação tá muito boa. Três camisas oficiais, kit churrasco, boné oficial. Em parceria com a maior de Minas, Betinho. Vamos dar uma moral pros mitos da liga aqui, né? Que tem o líder da rodada, que é o Segura a Fera. Tem o time mais rico da rodada. Mais rico da rodada, que é o Danice. É, e vamos dar um puxão de orelha aqui, né? O Danone Duvidoso. Olha o Danone Duvidoso. Acorda, rapaz. Pô, você tá em último lugar aqui. Não ficou em último lugar da rodada. Acorda aí, Danone Duvidoso. E vamos pontuar aí, que tá valendo muitos pregios. Massa. A gente também, galera, quer agradecer muito com vocês aí, que deram muito amor no nosso vídeo. Pô, pô, o vídeo deu muita visualização, muitas curtidas. É isso aí. Continua participando com a gente. E deixando os comentários aqui, mandando sua escalação, dicas de escalação, né não, Diego? É isso aí. Deixem nos comentários as suas dicas pra essa rodada. Como é que tá seu time. Comenta aí quanto que tá valendo seu time. Quanto saiu lá, quantas cartoletas custou o seu time. E se você não é inscrito no canal, já se inscreva. Deixa o seu gostei, que ajuda muito. Siga a gente nas redes sociais, arroba Diário Celeste, no Twitter, no Instagram, no Facebook. E acessa lá, diaroceleste.com.br, que tem muita informação lá também. Vai conectar também, né? Se não gostou de algum aqui, alguma escalação da gente, diga aí nos comentários aí, dê sua sugestão. E hoje a gente tá aqui com a camisa do campeão de 2016 e do futuro rebaixado de 2017. Rapaz, galera, sério mesmo. Essa camisa tá presa aqui com o alfinete. Pra não cair, porque o negócio tá complicado. Tá pesado. Tá pesado essa camisa aqui no cabide. Mas então, é um time que subiu pra Série A e o time campeão. Então, galera, é isso aí. Se você quer ver a camisa do seu time aqui, deixa aí nos seus comentários. Ou se você não usa mais, envia pra gente a sua camisa. Torcida organizada. Torcida organizada. Camisa da pelada. Manda pra gente aí, qualquer time aí. Manda aqui que a gente vai dar moral, vai pendurar. E até te devolve depois a camisa, né? Ou não. Ou não, né? Fica seu critério, galera. Então, fica ligado, porque se alguém sair do provável aí, a gente vai deixar nos comentários aqui fixado no YouTube pra você ver. Também vai postar lá no Facebook, no Instagram e no Twitter. Me avisa, tá, cara? Porque você não me avisou do programa e me quebrou, cara. Então, é isso aí. Se você quiser ficar informado, siga a gente lá. E valeu. Até a próxima. Valeu. Tchau.